Olá pessoal, vamos trazer um vídeo um pouco diferente aqui para vocês hoje, porém um vídeo que está acontecendo aqui na nossa região que não é bom, isso não é bom, mas vamos passar aí para vocês mais um caso pessoal de abandono, só que nessa vez aqui não é um animal idoso, não é um animal velho, não é um animal que está tanto judiado, porém foi abandonado. Foi abandonado, trouxemos aqui, eu não consegui aí fazer o vídeo para vocês do carregamento, trazendo ela para cá, mas ela está no mesmo lugar do guerreiro, foi abandonado, quando ela chegou aqui pessoal, eu acredito que tem uma semana mais ou menos, aqui estava seco, estava magra, bem magra mesmo, Ela já começou a comer uma graminha, já começou a se estabelecer aqui e já está pegando uma barriguinha, ainda bem, já começou a dar uma melhorada, ela tem muitos arranhões em cima da material, para todo lado no corpo dela, ela tem bastante arranhões, não sei, não dá para saber identificar a origem desses arranhões. Nós trouxemos uma ração aqui para ela hoje, nós trouxemos uma ração aqui para ela hoje, está no local improvisado aqui, nós vamos adaptar um localzinho para ela poder se alimentar, vamos estar passando um roof carne, todas essas lesões que ela teve aqui, não dá, é um arranhões, não dá para saber pessoal, a origem, já está identificando aí Rogério. Olha aí pessoal, a anca dela, mostrando bastante os ossinhos dela aqui, para quem acompanha o canal aí, sabe que nós temos ela, nós temos o guerreiro, nós temos a égua do gambá, tudo que está em tratamento, animais aí, que nós pegamos para não deixar morrer, para não deixar perecer pessoal, que é muito complicado, é uma situação muito complicada, a galera pergunta como que ajuda nesses casos aí, como vocês podem ajudar do outro lado da telinha, pessoal, tem a aba seja membro aí do canal, se vocês quiserem ser membro do canal, ajudar nesse projeto, tem, eu deixo o pix também aqui na descrição, a galera sempre contribuindo aí com valores baixos, mas a união faz a força, né pessoal, um pouquinho de cada um aí, a gente já, já ajuda a gente, porque também o local que está esse animal aqui é longe da nossa cidade, nós estamos procurando um passo aí, para ver se nós encontramos algo mais próximo, porque o combustível também não está barato, né, o combustível está caro, mas não deixamos também o animal perecer aí, o animal morrer, o animal ficar abandonado, esse caso aqui foi um caso que nós achamos aí um pouco diferente, que é um animal novo, não é um animal velho, e já foi abandonado, ele estava bem mais magro, pessoal, bem mais magro, é uma fêmea, né, Rogério? É uma fêmea, é uma éguinha, pessoal, ela estava bem mais magra, agora já está voltando, graças a Deus, aí já começou a voltar, um pouquinho de tratamento que nós estamos dando para ela, já começou a voltar. E tem bastante carrapato na orelha também, Daniel. Está com carrapato na orelha também? Está lá, pessoal, a gente já está. É, formando carrapato na orelha também. Tá sim. Então, pessoal, mais um caso de abandono, nós tocamos na tecla aí, para a galera se conscientizar, e o pessoal que tem animal, cuidado os animais, galera, não abandonar, se ver abandonado, resgatar, não deixe o animal sofrendo lá, são casos igual os casos que nós pegamos, o pessoal deixou sofrendo muito tempo, até chegar na gente, a gente saber que o animal está lá, precisando de ajuda, o animal sofreu muito, o pessoal passa, olha, vai embora, ninguém liga, ninguém cuida, ninguém procura ajudar. Infelizmente, pessoal, isso ocorre, graças a Deus, aí, nós conseguimos mais um lugarzinho aqui para ela, vamos cuidando dela. À medida do tempo, vamos fazendo vídeo, mostrando para vocês. Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o, então beleza aí, Pedro? Beleza, galera. Esse aqui é o Pedrinho, ele tem um canal no YouTube chamado Pedro H7. Ele ajuda, ele começou, galera, a acompanhar a gente, e ele ajuda em casos que nós temos aí, que nem a égua do gambá, o cavalo que tinha carrapato na orelha, ele está sempre, ele mora próximo lá de onde nós deixamos ela, e ele está sempre lá dando uma mão, sempre ajudando a gente nesses animais. Quem quiser saber a atualização desses animais, vai lá no canal dele, se inscreve, acompanha ele lá, que ele vai estar postando atualizações para vocês. Já ajuda ele no canal dele também, que ele ajuda bastante a gente aqui no canal, pessoal. Então vai lá, dá uma força lá para ele, se inscreve no canal dele, compartilha os vídeos dele. Atualizações desses animais vai estar lá no canal dele, então segue ele lá, galera. Agradecemos vocês aí, estamos batendo quase 700 mil inscritos. Vamos ver se até o final do ano, até o começo do ano que vem, nós batemos 700 mil inscritos aí. Graças a Deus, graças a vocês que nos acompanham. Vamos estar cuidando dessa garotinha aqui, vamos estar passando atualizações para vocês. Os, que nem eu disse, está tudo beleza lá com o garotão que nós tiramos o carrapato da orelha. A égua do gambá está no tratamento ainda, o Pedrinho vai passar algumas atualizações para vocês. Lembrando, a gente já até desmamou a potra, né? Já tirou, né? Já separou a potra da égua. Está em tratamento, pessoal, estamos lidando com o tratamento dela lá. Acompanhe no canal do Pedro, PedroH7. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.